Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou coach e terapeuta holística e volto aqui com uma notícia maravilhosa para mim e espero que seja para você também. Eu retomo os meus vídeos no meu canal do YouTube e aqui na minha página do Facebook, entre outras páginas que eu tenho também, porque como uma boa geminiana eu tenho diversas coisas, eu navego por vários assuntos e domando vários projetos ao mesmo tempo, nem sei, nem me pergunte como que eu faço e ainda consigo ser mãe, não vou dizer integral porque meus filhos ficam na escola, mas eu tento manter um tempo proveitoso com eles quando estão em casa e ainda assim consigo trabalhar. E isso é o que o coach e as terapias, elas têm me proporcionado, têm me proporcionado na minha vida, juntamente com o empreendedorismo digital. No empreendedorismo digital eu dei uma sumida aí dos meus conteúdos online porque estou ainda em foco no mais de 47. Foram aí dois meses trabalhando com a parceria com o Carmo e o Miriam para colocar esses projetos, esse conteúdo no ar, repaginar, buscar, segmentar. Marketing digital é uma praia assim que eu estou curtindo muito, eu já estudei marketing, fiz aí um curso sequencial na área de marketing há um tempo atrás, em 2008, e agora estou voltando novamente dentro dessa área trabalhando com conteúdos online, trabalhando autoridade, dentro da rede social, anúncio, engajamento, fazendo métricas, enfim. É um trabalho bacana, mas que exige tempo e por isso que eu andei afastada dos meus conteúdos online, mas estou aqui para dar essa notícia que eu estou voltando. E não que eu tenha abandonado o Superando a Separação e nem o Separando Sem Crise para aquelas pessoas que já estavam me acompanhando, já estavam fazendo parte da minha lista. Não, longe disso. Mas eu ampliei, eu ampliei isso para alcançar uma gama de mulheres que além de viver esse processo de separação, também procuram e precisam de direcionamento, tomando atitudes mais concisas, atitudes mais diretas, obtendo direcionamento para lidar com algumas questões práticas do dia a dia. Então o intuito aqui é fazer vídeos simples, rápidos, objetivos, para te ajudar a refletir, para ajudar você a tomar o melhor rumo, para optar pelo melhor caminho na sua vida. Então é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui, rápido, curto, não quero me estender, porque de agora em diante serão assim os meus vídeos. E muito feliz com essa tomada de decisão minha, com essa atitude minha de retomar com as minhas atividades, os meus textos, os meus artigos. Em breve meu livro aí, em parceria com outros 10 autores, 12 na verdade, o Coaching para a Vida. Eu também faço uma contribuição em um dos capítulos e deve estar chegando aí em breve, até o mês de outubro. Isso também me deixa feliz. E fazendo aí um trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, estudando bastante a yoga e compilando tudo isso juntamente com o coach para transformar a vida das pessoas, poder proporcionar desenvolvimento pessoal, trazer brilho nos olhos das mulheres, força, garra, competência e atitudes de qualidade que vão levar você, mulher, aonde você merece estar. Um grande beijo, até o próximo vídeo e se inscreva no meu canal do YouTube para acompanhar os próximos vídeos. Curta a minha página do Facebook, Mariana Torres, Coaching e Terapeuta. Acompanhe mulheres de atitudes com programação, com eventos, workshops, palestras, com os meus textos, os meus podcasts, os meus posts, ou seja, tem muita coisa boa acontecendo. Não foi à toa que eu dei uma sumida da mídia, mas era porque eu estava realmente imersa em alguns projetos que estão surgindo agora. Um grande abraço, obrigada por estar aqui comigo. Fica com Deus. Namastê. Fica com Deus. Fica com Deus.